Música Para começar bem o dia, cada um encontra sua maneira. Uma delas pode ser a prática de yoga. Vai trazendo atenção para a sua respiração, lábios fechados, sentindo a entrada e a saída do ar pelas narinas. Para além dos benefícios do corpo físico, que a gente trabalha flexibilidade, força, coordenação motor, equilíbrio, tem também os benefícios relacionados às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Então há uma redução do estresse, da ansiedade, também uma melhora na qualidade do sono, da memória. Pois as posturas que a gente realiza aqui, elas foram criadas para pressionar os nossos órgãos internos, as nossas glândulas, que são responsáveis pela produção de hormônios no nosso corpo. Sabine e outros professores fazem parte do coletivo Namascar. Desde 2014, eles promovem aulas de yoga ao ar livre. Esta, na Praça da Encol, reuniu muita gente de todas as idades e tempos de prática. Eu faço as cinco e é uma maravilha, porque a gente mais velha vai ficando com dor em tudo, tem muito alongamento e não tenho mais dores em nada, nem ciático, nem nada. Então é uma maravilha, assim, do ponto de vista de saúde. Eu sou super agitada, isso acalma também, porque tenho um pouco de meditação. E só benefícios, não vejo nada de ruim. A yoga, ela trabalha muito a meditação, a questão interna da pessoa, não só o físico. Eu vou te dizer que o físico até é uma consequência. Então, me ajudou bastante a tranquilizar minha mente, me ajuda bastante a fazer meditação, me ajuda no meu dia a dia, na minha disciplina. Então, eu não vivo mais sem a yoga. A aula tem duração de uma hora e quinze e é aberta a todos, inclusive para quem nunca fez. Para participar, basta trazer uma canga ou um tapetinho para pôr no chão e estar com uma roupa leve. As aulas acontecem em diferentes pontos da capital e são sem custo. Assim, mais gente pode conhecer e praticar yoga. Tem no Parcão também, Parque Marinha, na Cidade Baixa, o Museu Joaquim Felizardo, tem um ponto lá. Também começaram as aulas em Ipanema, na Orla de Ipanema. Tem uma praça na Zona Norte também, acho que é 11 de dezembro o nome da praça. A gente tem a página no Facebook, Coletivo Namascar. E a gente tem também a rede social do Instagram, que é coletivo Underline Namascar. Lá a gente divulga todo início do mês a tabela com todos os locais, os dias, os horários. A semana começa com o tempo aberto em quase todo o Rio Grande do Sul. O dia será ensolarado e alguma nebulosidade pode ocorrer apenas na faixa leste. Há chance de chuviscos na divisa com Santa Catarina, numa área que vai de Torres até a Serra. Em relação à temperatura, o início da manhã foi ameno, mas durante a tarde se espera um aquecimento ainda mais forte que o de domingo. Na fronteira oeste, Campanha e Centro, os termômetros passam dos 30 graus. Porto Alegre terá um dia de sol e nuvens. Os termômetros marcam entre 19 e 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a mínima foi de 19 e a máxima chega aos 32. No sul, em Rio Grande, a temperatura varia entre 22 e 25 graus. Começou hoje o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2020. O programa para download e as novidades já estão disponíveis na página da Receita Federal. Os contribuintes têm até o dia 30 de abril para enviar os seus dados. Este ano, cerca de 32 milhões de contribuintes devem prestar contas ao fisco. A multa para quem perder o prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor limite para a cobrança da penalidade é de 20% do imposto devido. As pessoas que entregam a declaração no início têm prioridade para receber a restituição. Na mesma situação, estão incluídas pessoas com mais de 60 anos, portadoras de moléstia grave ou com deficiência física ou mental. Você já pensou em jogar golfe? Este é um esporte popular nos Estados Unidos e na Europa, que consiste em acertar vários buracos em um grande campo utilizando uma pequena bola e tacos, sempre com a menor quantidade de tentativas possíveis. Pois essa ideia vem se popularizando no alto do Guaigaúcho. Um dos incentivadores desse esporte é este empresário, que escolheu o município onde nasceu, Aratiba, para criar um projeto até então inédito no país. Um condomínio residencial cercado por um campo de golfe e com água termal encanada em cada lote. Mas ao visitar o espaço, o que chama a atenção é o campo de golfe para treinamento já construído. Aqui, o empresário iniciou outro projeto, o de popularizar o golfe, esporte praticado por ele há mais de 15 anos. O golfe faz parte da minha vida. Hoje eu não consigo imaginar que eu vou viver sem jogar golfe. Seria impossível para mim imaginar isso. A paixão por este esporte fez com que Belmiro, durante a construção do colomínio, criasse então este projeto para apresentar o golfe à comunidade. Porque eu considero o golfe um esporte completo. Aquele esporte que se a criança começar a jogar o golfe na idade de criança ou de adolescente, ele vai levar isso para o resto da vida. Pela etiqueta, pela seriedade que o golfe, porque nós não temos um árbitro no golfe, tá? Que cada um é seu juiz. Então, aqui o caráter é aquilo que a gente tem que ser. Você não pode, o cara é mau caráter que não dá certo. No campo, encontramos Edilson, atleta praticante de golfe há 47 anos. Destes, 27 também como professor. É dele a responsabilidade de mostrar aos alunos como é dar as primeiras tacadas. É importante, né? Porque é você chegar e saber chegar, né? Não adianta você chegar, porque o golfe é um esporte, né? Não adianta você chegar e pegar um taco como se fosse a coisa mais difícil do mundo, né? Tem que chegar e relaxar, tem que se sentir bem, né? Entre os alunos que já treinam no projeto, pessoas de todas as idades. Ele me ajuda na concentração principalmente, né? Então, é um esporte que você se dedica, você compreende como é o teu corpo, se posiciona para poder executar o esporte da melhor maneira possível. O meu trabalho exige muita concentração, muito... todo dia, muito minucioso. E o esporte, além de me trazer essa calma, vindo nesse lugar que eu acho extremamente bom, calmo, em meio da natureza, ele me ensinou a ter mais paciência, a ter mais cuidado, a ser preciso em tudo que eu faço. Eu achei que era uma coisa muito difícil, né? De jogar, vai assim, tá com uma bolinha, vai fazer andar. Que maneira, né? Não tem, né? Nunca imaginei, né? Daí quando cheguei aqui e vi que a coisa é fácil, né? Que não depende de força, nada, só depende do jeito, né? Acabei gostando. Eu bato, ela vai longe, é mais fácil pra mim. Acertar, tipo, bater, acertar no buraco, é difícil daí pra mim. Legenda Adriana Zanotto